olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui hoje eu trago pra vocês um vídeo informativo e é o que será esse vídeo informativo bem vou falar sobre o pokemon go o que será esse pokemon go bem será lançado ano que vem tá infelizmente e eu vou ler aqui ó o que está escrito aqui no g1 então se fala uma coisa estranha esse pokemon eu não vou nem comentar tá a pokemon company renunciou nesta quinta-feira dia 10 o jogo pokemon go em parceria com a nintendo e a nyanthic uma companhia nascida dentro do google mas que se desligou recentemente as duas maiores novidades do game são os aparelhos em que irão rodar saem os consoles entra os smartphones ios e android o emprego da tecnologia de realidade aumentada para levar os monstrinhos para o mundo real pokemon né a dinâmica do jogo será mesmo já exibida oh estou falando tudo errado já exibida e mexeu não vou usar pra que cançar e coletar todos os pokémons além de batalhar com amigos e trocar monstrinhos dessa vez os jogadores terão de levantar o sofá e ir atrás deles então o que será isso esse tipo vai ficar com o celular na rua e você vai encaixar um pokemon tá é quase isso que o negócio vai lançar e tem mais um aparelho aqui ó deixa eu ver aqui só o pokemon go plus será o negócio é colocando o pulso é ele emitirá sinais luminosos quando um pokemon sair por de perto conectado via bluetooth por celular e isso é desenvolvido pelo Nintendo e é isso né será lançado em 2016 pena ainda os pokémons serão apenas os 151 primeiros e é só isso é bom então se gostou deixa o seu like e favorito porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e se não é inscrito por favor se inscreva pode se inscrever no canal e até a vista e adiós